Agora, Livaldo, falando em Júlio Arco Verde, o presidente do Progressistas falou a respeito da vinda de Bolsonaro à cidade de Terezina. É, exatamente. E confirma com a informação que a Lídia deu no portal cidadeverde.com sobre a programação de sábado do presidente Jair Bolsonaro aqui em Terezina. Inclui até uma entrevista coletiva no aeroporto de Terezina e também o ato que vai acontecer no Atlantic City, no centro de convenções do Atlantic City. Júlio Arco Verde também falou do que representa essa visita nesse momento da disputa presidencial com repercussão no Piauí. Vamos acompanhar. É pré-agendada a chegada dele às 9h, de 9h a 9h30 uma coletiva no aeroporto de Terezina, 9h30 ele se desloca ao Atlantic City, vai ao evento e 11h30 decola aqui do aeroporto de Petróleo de Portada. É bom saber o carinho que ele tem pelo Nordeste, ele vai precisar investir politicamente no Nordeste. Ele não tinha vindo a Terezina, tinha vindo para o Chiparnaíba e Baixa Grande do Ribeiro e agora está dando um ênfase mais nas capitais. Eu acho que ele vai a São Luís e Fortaleza e Terezina. E a visita da Primeira-Dama é paralelamente às visitas dele. A Primeira-Dama tem um comitê de mulheres feito por deputados, organizado aqui pela deputada Iracema, pela deputada Margarete Coelho, por várias deputadas do Progressiste e de Partido da Base, como ficou acertado na reunião que nós tivemos na quinta-feira lá no Palácio Alvorada. E aí já vai também nomes como Silvio Mendes, né? A Val, todo o grupo. A ideia é levar o grupo, prefeitos. Júlio Arcovete diz que vai desfazer aquela ideia de que os prefeitos do Progressistas voltam no Lula. Promete mostrar força nesse ato que os prefeitos estarão agora dispostos, estarão agora dispostos, vão arregaçar as mangas e se envolver na campanha de Bolsonaro aqui no estado do Piauí. É a chance, Lídia, também do bolsonarismo mostrar a força que tem e a busca por uma virada, eventualmente, numa melhor performance no estado do Piauí, inclusive. É, como ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, que é o maior líder do Progressistas no país e aqui no estado, ele tem aí essa missão de articular essa oposição no segundo turno e tentar melhorar a votação do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado. E a gente vê essa articulação que está sendo aí liderada pelo Progressistas com a participação do PL, né? Que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, eles estão organizando esse movimento da sexta-feira e do sábado. No caso das lideranças, quem tem, né? A maioria dos prefeitos é o Progressistas. E, de fato, durante o primeiro turno a gente acompanhou essa polêmica, quem estava com o Rafael Fonteles, quem de fato estava com o Silvio Mendes, se os prefeitos iriam ou não trabalhar em nome dos governadores. Agora, no segundo turno, a gente acompanha esse mesmo processo com relação a prefeitos. Em todo o país a gente vê o presidente Jair Bolsonaro andando, conseguindo apoio de prefeitos, como, por exemplo, conseguir o apoio do prefeito de Belém, onde ele ficou atrás do ex-presidente Lula. E mostra que nesse momento em que há uma pequena parcela do eleitorado para ser conquistada nesse momento, tanto por Lula quanto por Jair Bolsonaro. Porque quem votou dificilmente vai mudar o seu voto, né? Quem votou no Lula vai votar no Bolsonaro no segundo turno. É muito difícil isso acontecer, mas eles buscam a influência dessas lideranças, né, desses prefeitos. Aí a gente tem que ver o peso, né, que se, de fato, a presença desses prefeitos no palanque de Bolsonaro ou Lula vai, de fato, reverter em votos para os dois candidatos. Vamos trazer informações agora sobre uma liderança política, que é a doutor Pessoa, que a gente pode até não dizer, Lídia, não dá para dizer que ele votou em Bolsonaro no primeiro turno, já que ele teve uma posição neutra. Mas o fato é que agora, no segundo turno, ele vota em Lula, né? Ele chegou a afirmar que votou no presidente Bolsonaro. Agora ele disse que não fez campanha diferente. Ele declarou, então, vota Bolsonaro. Isso, ele votou em Bolsonaro, mas disse que não foi bem tratada essa expressão que ele usa, Livaldo, pelas lideranças do presidente Bolsonaro aqui no Estado. Então, por isso, ele não fez campanha para Bolsonaro. Mas, na hora do voto, ele não foi neutro. Ele votou no presidente Bolsonaro. E agora... Ai, eu disse que era difícil mudar, né? É difícil de encontrar. Agora, sempre toda regra tem uma exceção, né? O prefeito Doutor Pessoa votou no presidente Bolsonaro e agora garante que o seu voto será do ex-presidente Lula. Nós encontramos uma pessoa, mas o pessoa, que votou, né, Livaldo, em Jair Bolsonaro no primeiro turno e agora, no segundo turno, vai com Lula. Isso mexeu até com a base aliada na Câmara, Livaldo? É verdade. A base aliada na Câmara está meio que dividida. Até o líder, hoje, decidiu que não acompanha o prefeito. Vamos acompanhar. Na Câmara Municipal de Terezina, o líder do prefeito não acompanha a Doutor Pessoa no segundo turno da eleição presidencial. Antônio José Lira fica no palanque de Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro. Eu não ia falar o que eu não estava sentindo. Eu não ia correr da imprensa. Mesmo que isso me custe muito. Mas eu acho que a gente tem que ver qual o melhor para Terezina. E o melhor para Terezina, por parte do Antônio José Lira, são obras importantes que Terezina está precisando. Então, eu não vou deixar de ser coerente. Meu jeito é esse. E não vou perder o sentimento mais bonito que alguém pode ter por alguém. É o da gratidão. E eu tenho gratidão ao presidente da Câmara, João Valencar. Aqui na Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, presidente eleito do Poder Legislativo, apoia o candidato Lula desde o primeiro turno. E agora, avalia a adesão do prefeito, o doutor Pessoa, ao presidenciável petista, no segundo turno da disputa eleitoral. O doutor Pessoa resolveu aderir porque ele sabe que esse campo é um campo democrático. É um campo que respeita a Constituição, é um campo que respeita as instituições, é um campo que respeita a democracia. Então, nesse momento, todo o apoio que a gente puder conseguir é de suma importância, principalmente porque a gente tem uma meta de aumentar 5% a votação no Piauí, em todo o Nordeste. E aqui no Piauí não é diferente, nós queremos aumentar a votação do presidente Lula e no mínimo mais 100 mil votos e é uma meta possível. Enquanto isso, o presidente atual, filiado ao Republicanos, segue caminho oposto ao do prefeito, mas sem conflito. O doutor Pessoa é um homem de posição, todos nós conhecemos ele. Eu tive o prazer de estar em duas campanhas com o doutor Pessoa e estarmos juntos na prefeitura e trabalhando muito. E o doutor Pessoa é de posição, ele tomou uma posição, pode ter certeza que ele veste a camisa. A sua história aí já conta e cabe a ele escolher o seu candidato a presidente da república, aquele que ele tem a convicção de que será o melhor para o Brasil. Bom, Elivaldo Barbosa, quando firma a posição do doutor Pessoa, provoca toda essa movimentação aí, enfim, posicionamento também na base. Doutor Pessoa, o doutor, uma posição neutra no primeiro turno, agora uma posição mais intensa. Pública, né? Sumiu publicamente um caminho, um lado. É uma decisão que tem peso até na própria projeção de doutor Pessoa em 1924? Não deixa de ter, né? Ele percebe claramente que o grupo mais ali diretamente adversário da gestão dele no Palácio da Cidade tomou uma posição, uma posição claramente lá do apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Então, ele tomou um outro caminho. Ele sabe que as opções partidárias, por exemplo, de grupos, eles ficam se afunilando. Então, ele tomou o partido, ele tomou a posição que adotou, embora na Câmara a sua base distorie aqui, uma vez ali, outra ali. O líder segue outro caminho, o presidente da Câmara da mesma forma, que tem uma grande bancada lá também, mas lá também ninguém está parado. Por exemplo, o vereador Enzo Samuel, o presidente eleito da Câmara Municipal, ele é um dos articuladores de Lula na Câmara Municipal. E agora, o esforço dele é garantir apoio de quem não votou, votou em Lula no primeiro turno. E ele já expõe, inclusive, Lidia, uma foto aí com a vereadora Terezinha Medeiros. Ela é do União Brasil. Esteve junto, foi até candidata a deputada federal, né, Lidia? Acho que foi deputada federal, né? Foi. Ela foi candidata lá, esteve no palanque de Bolsonaro no primeiro turno. Ele está ali numa articulação avançada, fazendo até o Lzinho ali. E ele disse também que tem conversa adiantadíssima com o vereador Paulo Lopes, que tem mantido uma fidelidade muito grande com o PSDB. Então, ele trabalha exatamente esse envolvimento dos vereadores da capital nessa eleição, nesse segundo turno da eleição presidencial. E a gente já vê, Alivaldo, Enzo, assim como o Jeová Alencar, construindo a sua bancada. Então, a gente já vê Enzo mostrando, ele vai assumir a presidência da casa, né, a partir do próximo ano. E ele já vai mostrando que tem uma certa influência com os vereadores. E fazendo esse trabalho de tentar levar esses vereadores para o lado petista aqui no Estado, ele busca também mostrar que tem essa força entre os vereadores, no sentido de convencer, de conseguir mudar o voto, a posição de um parlamentar. E a gente vai vendo, assim, a construção da base de apoio do novo presidente da Câmara de Teresina. Então, Enzo também está de olho nessa base que ele precisa ter a partir do próximo ano, até mesmo para mostrar o poder como presidente da Câmara de Vereadores. E a gente vai ver o que ele precisa ter a partir do próximo ano.